A primeira coisa que eu quero dizer é da minha alegria de encontrar vocês aqui tão dispostos a conhecer um pouco mais do Espiritismo que tanto nos ajuda a viver um pouco mais equilibrados. E eu escolhi o tema Doenças ou Doentes para conversar esta noite. Será que existem doenças ou será que existem doentes? O que será que existe? Doenças ou doentes? Desde quando o mundo é mundo, a humanidade tem lutado contra as enfermidades mais variadas. Sempre existiram as enfermidades. E quando a humanidade consegue controlar uma dessas doenças, outras surgem, outras aparecem mais cruéis, mais ameaçadoras. Tem-se lutado, assim, com bastante ardor, com bastante empenho para se acabar com as doenças da face da Terra. Mas, por que será que não se consegue? Já que a ciência moderna tem recursos tão avançados, por que será que quando uma é controlada, outra nova aparece? A resposta é simples. Tem-se buscado controlar os efeitos e não as causas. Nós, nossos remédios, nossos cientistas, têm se preocupado muito com os efeitos. Mas, de onde vem a doença? De onde ela brota? Onde ela começa? Nós temos feito muitos esforços para curar os corpos. Esquecidos de que o doente é o espírito imortal. O doente não é o corpo que se acaba. O verdadeiro doente é o espírito imortal. Vocês se lembram que antigamente se escrevia com canetas de tinta líquida? Eu, quando criança, conhecia as canetas tinteiras. E a tinta não era sequinha como a caneta esferográfica de hoje. A tinta era bastante líquida. E era fácil a gente derramar tinta em cima do papel. Então, tínhamos o mata-borrão. Eu me lembro que quando meu pai comprava o material escolar, eu ganhava um papelão grosso, quadradinho, que era o mata-borrão. Tipo de uma esponja, para que quando a tinta se derramasse, a gente colocasse aquele papel em cima e aquele mata-borrão sugasse a tinta derramada. Assim é o nosso corpo. Ele absorve tudo aquilo que se passa em nós. O nosso corpo coloca para fora as feridas que nós trazemos na alma. O corpo apenas demonstra o que trazemos dentro da alma. A mente é a que elabora os conflitos. É a mente que elabora, que constrói os ressentimentos, os ódios, sentimentos que desatrelam as células do jeitinho automático que elas deveriam funcionar. E acontece a degeneração, porque descontrola o mecanismo automático da vida. E começamos a ver nascer os tumores de vários tipos, especialmente os tumores cancerígenos, em razão da carga mortífera de energia que agride as nossas células, as nossas partes do corpo. A sede de vingança volta-se contra o nosso organismo físico, ao nosso organismo mental, naquela pessoa que a calenta, infeliz daquele que retorna para o mundo espiritual acalentando ideias de vingança. Infeliz dele. E mesmo aqui encarnado, já essas ideias de vingança facilitam a instalação de feridas cruéis e desarranjos mentais que fazem muito prejuízo e empurram o nosso ser a grandes sofrimentos. Angústias cultivadas. Tem gente que gosta de cultivar a angústia, não é? Eu me lembro que certa vez eu fui murmurado por uma senhora muito chorosa e me disse que estava assim. porque tinha perdido o companheiro querido. E eu comecei a consolar. Afinal, perder o companheiro não é uma coisa fácil. Então, eu comecei a conversar com ela e depois de longo tempo ouvindo-a se lamentar, falar das suas dores, eu perguntei faz quanto tempo que seu esposo faleceu? e ela me disse vinte anos. Vinte anos e ela ainda cultivava angústia da separação. Essas angústias podem ocasionar crises nervosas, as enxaquecas e outras malas. Pode acontecer. Da onde vem a enxaqueca? Começa lá, nas angústias cultivadas. Estou falando para a gente dar risada de tudo quanto é sofrimento, não. Estou falando em pessoas que continuam, sabe? Que produzem e que prolongam essas essas dores, esses sentimentos negativos. A inveja, a cólera, a competição maussã, aquela competição negativa, doentia, provocam indigestões, provocam hepatites, diabetes, artrite, hipertensão, entre outros estúdios. O desamor pessoal, você não gostar de você, você não ter coragem nem de se olhar no espelho, porque não gosta. Eu conheci um homem já velhinho que toda vez, eu descobri, enfim, achei estranho, toda vez que eu entrava no banheiro, encontrava um espelhinho virado. Perguntei, mas é você? Ele falou, eu não quero nem me ver. Vai ter desamor lá de frente, não é? Ele não chamava, não se queria, se achava horrível. O complexo de inferioridade, as mágoas, a autopiedade, favorecem os cânceres de mama na mulher e os cânceres de próstata no homem. Além das disfunções cardíacas, não é? Eu já estou todo remendado. Já fazem dez anos que eu estou só por Deus. por quê? Mágoas, autopiedade, coisa que faz a gente murchar. por outro lado, também, a impietuosidade, a violência, gente que se queixa sistematicamente, pessoas que têm desejos insaciáveis, dão ocasião aos derrames cerebrais, estados neuróticos, psicoses de perseguição e daí por diante. como nós podemos perceber a ação do pensamento sobre o corpo é poderosa. Quando eu comecei a estudar o Espiritismo, eu falei, não é possível. Eu controlo tanta coisa, ainda vou ter que controlar meu pensamento? Porque eu gostava de dar minhas voadas, pensar, que delícia pensar. Eu, quando criança, subia em cima de uma árvore e ficava horas pensando, pensando. E veio o Espiritismo e falou, olha, coloca a ré de Deus. Cuidado com o que você está pensando. O pensamento sadio, o pensamento construtivo, ele flui pela nossa corrente sanguínea como uma vitamina fortalecedora, fortalece as nossas células, que são pequenos tijolinhos que constroem o nosso corpo. Nosso corpo é feito de bilhões de células. Dentro dessa célula circula o nosso sangue. e se você não tiver um pensamento sadio, essa energia que circula dentro de você vai te destruir. Se nós temos um pensamento sadio, todas as nossas células estão e ficarão em harmonia. o contrário ocorre com o pensamento desequilibrado. Podemos dizer que o homem é o que ele acalenta em seu íntimo. Me diz o que anda acontecendo em seu íntimo e eu vou te dizer tranquilamente quem você é. se você me falar que tem pensamentos negativos você sofre com dor e você não sofre feliz. Como é que você adivinhou? Uma pessoa de pensamento de dor você é feliz você é contente e ele fala eu vejo o lado bom de tudo. Não é outro o motivo pelo qual Jesus alertava aqueles a quem curava dizendo vá e não tornes a pecar para que o mal maior não te aconteça. Foi o que Jesus disse a mulher adulta que estava sendo perseguida pelas pessoas da sociedade da época para ser apedrejada. Ele a protegeu a ajudou e disse para ela depois vá e não apronte o outro. Dessa vez eu te ajudei para se você continuar plantando você vai ser o melhor da colher. O que quer dizer que a saúde está condicionada ao modo de vida de cada criatura? as nossas doenças têm relação profunda com o nosso jeito de viver. Hoje os médicos eles se preocupam muito em conversar com os seus dentes em explicar as causas porque senão fica só dando remédio. Dando remédio e nos ajudando nos efeitos. e nunca atingindo as nossas causas. Então podemos dizer que doenças não existem. Existem doentes que em maior ou menor intensidade somos todos nós com o nosso jeito de viver com o nosso jeito de ser com o nosso jeito de pensar com o nosso jeito de sentir com as nossas vontades. Em meados de 1970 quando estava prestes a completar o seu doutorado em física o cientista Steve Hall já portador de uma doença que ia paralisando seus movimentos escutou seu médico dizer que ele só tinha dois anos de vida estava ficando paralisado o grande cientista e ele disse então posso entender o universo porque não vou mais precisar pensar em coisas como aposentadoria e contas a pagar já que eu não preciso vou viver só dois anos eu para que que eu vou pensar em aposentadoria para que que eu vou pensar em contas a pagar não é vou me preocupar em entender o universo como a doença progredia rapidamente ele foi obrigado a criar fórmulas simples para explicar no menor espaço de tempo possível tudo aquilo que ele pensava dois anos e meio se passaram mais de vinte anos se passaram e Hawking continua vivo é capaz de comunicar suas ideias bastante abstratas as ideias dele são bastante nada concreto teorias pensamentos coisas muito vagas para nós que gostamos de apautar as coisas hoje ele consegue demonstrar as suas ideias através de um pequeno computador que está aclopado a sua cadeira de rodas e que possui apenas quinhentas palavras diferentes ele consegue com quinhentas palavras diferentes explicar as suas ideias e ele escreveu o clássico livro uma breve história do tempo entre outros e foi responsável por uma nova visão da física moderna a doença em vez de conduzir a invalidez total forçou a descobrir uma nova maneira de raciocinar quando eu entrei aqui eu recebi uma pequena mensagem que diz o seguinte correções que a vida diz aqui que a vida Emmanuel diz aqui que a vida de tempos em tempos nos corrige e quando essa correção nos é dolorosa porque não é fácil levar corrigenda quando a vida nos dá umas varadinhas a gente pode reagir desanimando ou ficando revoltado ou achando uma solução melhor para o amanhã como é que nós reagimos outro dia eu recebi uma historiezinha bem mais simples que fala também sobre isso a filha chegou para o pai e disse pai eu não estou aguentando os problemas são tantas dificuldades eu já não sei o que fazer aí o pai que era um mestre de cozinha falou filha faz para mim aí três coisinhas você coloca alguns ovos para cozinhar depois você coloca umas cenouras depois você faz um cafezinho para nós e vamos sentar para conversar aí ela fez e ele explicou o seguinte está vendo essas coisas que você fez os ovos a cenoura o café enfrentaram um problema imenso a água fervente e cada um reagiu de uma maneira o ovo entrou duro no problema seco ele entrou frágil o que é um ovo cru não é tão frágil se a gente não pegar com cuidado ele se quebra com a água fervente o que ele se transformou uma coisa dura a cenoura entrou firme no problema entrou durinha na água fervente e saiu toda amolecida mas o café enfrentou o problema e se transformou numa bebida deliciosa e confortante também nós podemos entrar duros como uma cenoura no problema e virar uma manteiga derrida também nós podemos entrar frágeis num problema e sair endurecidos revoltados duros complicados nervosos mas podemos ser um cafezinho como é que nós estamos reagindo diante das correções que a vida nos dá porque o doente somos nós o espírito o doente não é o nosso corpo nosso corpo apenas reflete o que temos dentro de nós a doença em vez de conduzir o cientista a invalidez total forçou ele a descobrir uma nova maneira de raciocínio e é exatamente assim que a doença procede em nossas vidas a doença nos convida a mudar a doença nos convida a rever os nossos passos a doença nos convida a rever as nossas escolhas nossos valores é um convite para nós analisarmos o nosso jeito de ser então ao invés de vermos a doença como algo que vem para nos destruir muitas vezes vemos assim ah Deus me castigou quer me destruir quer acabar comigo aí eu estou me acabando em vez de ver a doença como algo que vem para nos destruir precisamos entender a doença como sendo uma lição para nós a doença é uma prova que está vindo para ver que nota nós tiramos durante a vida a gente tem tempo como na escola a gente tem tempo de aprender receber informações nos relacionarmos com outras pessoas aprendemos um monte de coisa e quando tudo está bem parece que é uma maravilha só que na escola também o professor vai marcando as provas para ver como anda o nosso aprendizado e para ver também o que ele precisa ensinar ainda ou não precisa mais precisamos das avaliações e é justamente nas horas difíceis que somos avaliados nós ainda precisamos passar por provas como na escola precisamos passar por avaliações todos nós que estudamos espiritismo estamos cansados de ouvir que estamos num planeta de provas e expiações as provas são os momentos difíceis é a hora de enfrentar a água fervente é a hora de enfrentar os problemas qual é o objetivo nos fazer crescer nos fazer ser melhores é esse o único objetivo as grandes doenças são convites da vida para que mudemos algo em nossa caminhada será que precisamos mudar de rumo depois de uma grande doença geralmente mudamos os rumos da nossa vida será que precisamos mudar os nossos objetivos será que precisamos mudar a nossa maneira de pensar de repente um hospital um leite de hospital nos faz mudar que seja para café gostoso como da história que eu contei e não ficarmos molengas ou endurecidos molengas ficamos quando qual é o perigo maior de você ir mal na prova você ficar desanimado já amolece você deixa de lutar o outro perigo é ficar revoltado você fica terrível com a revolta no coração eu me lembro de uma história assim até o rei que diz que certo dia de primavera cheio de luz cheio de alegrias duas rãs saíram a passear e pulam de cá pulam de lá caíram num balde de leite e como o leite não era o ambiente delas começaram a se debater e pularam e pularam e nada sai desse balde de leite e pula de cá e pula de lá uma foi se cansando e disse para a outra amiga não aguento mais desisto e ela foi ao fundo e lá ficou a outra continuou pulando não vou desistir não vou desistir e pula de cá e pula de lá não é que o leite virou manteiga e ela se firmou na manteiga e saiu a outra ficou lá no fundo por isso que a gente diz que manteiga quando estraga fica rãsosa rãsosa não sabe que rãsosa não é goste de rã com o outro será que nós somos rãs também será que somos e nós um homem tinha um grande parque industrial antes da guerra e ele fazia tecidos e ele estava bem animado e ele fez um grande investimento pegou dinheiro emprestado e comprou madeira-prima para os seus tecidos mas eis que veio a guerra e o comércio paralisou ninguém comprava ninguém ventia era guerra só que se falava e ele com bastante matéria-prima ele começou a fazer tecidos fazer tecidos mas ninguém comprava e as dívidas foram vencendo a guerra não passava aquela situação continuava economia difícil comércio difícil e ele não conseguindo honrar os seus compromissos começou a entrar em desespero e antigamente quem não pagava as contas sabe era o fim né um tempo que o homem tinha a palavra hoje não pagava as contas hoje a gente vai levando empurrando mas naquele tempo falir era uma coisa horrorosa e ele para não passar a vergonha na sociedade de ser uma pessoa que não honrava seus compromissos matou-se cometeu suicídio sofreu foi para o mundo espiritual sofreu sofreu se debateu mas que certo dia ele se lembrou de Deus pediu ajuda e eis que surge uma ajuda levaram ele para um tratamento espiritual lá no mundo espiritual e ele foi melhorando foi melhorando foi melhorando foi aceitando a situação foi melhorando seus pensamentos foi saindo daquele desespero e quando ele estava bom ele falou assim que saudade eu tenho dos meus filhos como será que estão os meus familiares já que eu não acabei com a minha vida já que eu não consegui desaparecer eu gostaria de vir e ele foi melhorando tanto que conseguiu certo dia a permissão de vir com um companheiro com um enfermeiro visitar os seus familiares e quando eles chegaram a cidade aonde ele tinha há muitos anos cometido o seu gesto louco ele passou em frente de uma grande indústria e reparou que o seu nome estava escrito em letras douradas indústria fulano de tal não é possível é aqui que meus filhos estão eles administram a fábrica que você deixou mas eu deixei tudo falido como é que pode isso como eles conseguiram pagar as minhas dívidas como que eles conseguiram construir tudo isso aqui aí o instrutor disse foi simples cinco dias depois que você se matou a guerra acabou e ninguém tinha tecido para vender só você ou seja só seus filhos e eles venderam as mercadorias com preços ótimos pagaram as dívidas e continuaram investindo e hoje é essa grande fábrica aí que leva o seu nome cinco dias a perereca foi para o fundo e o leite estava quase virando manteiga será que nós numa prova não podemos passar por isso é claro que muitas das nossas doenças não tem a causa no hoje nesta existência então a gente olha e fala mas onde que eu errei e me aparece essa doença muitas doenças não tem casa no hoje a pessoa vem lá de outras vidas elas tomam nossos dias com o fim de nos educar de nos aperfeiçoar de nos burilar a dor nos ensina muito a dor é aquela professora severa que nos pega da orelha e nos corrige porque fomos pedros quebrando vidraças o sofrimento é como o calor intenso do fogo esculpindo o vidro já viram como se fabrica o vidro a areia é aquecida a mais de 1200 graus a areia se derrete e se transforma em viva a dor é como o fogo que transforma um ferro em aço a dor é como a cova que engole a semente mas faz ela germinar perante as doenças é preciso reavaliar os nossos dias perante a doença é necessário refletir questionar o que é que a doença está tentando nos ensinar será que é paciência? será que é persistência? será que é humildade? as doenças que sofremos tem relação com as nossas necessidades de aprendizado precisamos parar e refletir tem uma senhora muito simpática ainda encarnada vocês poderão vê-la falando hoje com mais de 80 anos ainda fazendo palestras uma americana que sofreu muito e foi ela a pioneira a escritora primeira a criar um estilo literário que nós conhecemos muito hoje em dia os livros de autoajuda sabe aqueles livros que falam assim epa é você é você que tem que mudar a coisa não vem lá de fora você não precisa mudar lá fora você precisa mudar e você mesmo eu estou falando de Louise acho que todo mundo já leu algum livro dela algum escrito dela alguma coisa dela foi ela que começou a falar que somos o que pensamos e essa senhora essa americana diz que todas as doenças que temos são criadas por nós mesmos olha que coisa eu achava que era Deus que criava as doenças né mas qual é o pai que deseja criar sofrimento para o filho a gente não procura poupar os nossos filhos será que Deus então é pior do que nós tem lógica Deus criar doenças agora nós com a nossa ignorância com a nossa teimosia com o nosso orgulho com o nosso egoísmo e eu comecei a olhar para mim mesmo com outros olhos eu é que estou criando a doença comecei a ficar bonzinho na hora da doença um outro livro também caiu nas minhas mãos quando eu estava internado com o meu primeiro infarto ioca para nervosos de hermógenes esse livro caiu nas minhas mãos e ele falou uma coisa interessante ele falou olha imagina você com pedreiros em casa a tua casa foi feita bonitinha para você morar mas com o tempo ela se estragou e é necessário uma grande reforma e a casa não é sua ela é cedida então o proprietário da casa para lhe ajudar inquilino querido que você é dele manda-lhe os pedreiros os médicos e pedreiro em casa não é fácil com você dentro imagina a situação você dentro e os pedreiros mexendo quebrando tudo derrubando consertando assim os médicos fazem com a gente estica o braço e vai e corta e remenda e injeção para cá e tubo para lá e você ali dentro não tem como sair é dentro da casa e a casa está desmoronando e você fala meu Deus ajuda Deus ajuda manda os pedreiros para você se você ficar xingando os pedreiros é pior não é? se você também ficar desanimado ali e deixar tudo sujar também é pior não é? então o jeito é fazer cafezinho fazer café e ele fala vai passar uma hora essa reforma acaba não é? e aí fica tudo melhor dá para a gente viver mais um pouco quando eu fiz cirurgia do coração o médico me disse ó Sérgio uns 5 anos aí tranquilo para você falei nossa 5 anos opa e não é que passou depressa a garantia que o médico me deu já acabou fazem 5 anos 10 anos já e ele fala se acontecer de novo eu não sei de onde eu vou tirar a veia para fazer ponte no teu coração quem sabe indigente que passa na rua me empresta umas coronárias não é fácil né? quem que vai ser doador de veias para mim? já tiraram daqui tiraram da terra e ficou legal a minha casa toda arremendada mas eu estou aqui usando ela para conversar com vocês se não fosse o meu corpo eu não estaria aqui agora falando seria um espírito desencarnado andando pela rívida ajudando como pode isso então sempre diz essa mulher essa americana ela diz que necessitamos descobrir a quem precisamos perdoar todas as vezes que ficamos doentes geralmente é por falta de perdoar então quando o sapato ficar apertado e a coisa o que eu preciso perdoar comece a pensar nisso pesar você ficar triste com raiva pensamentos de vingança tudo isso são sentimentos que vieram de um espaço onde não houve perdão se você tivesse perdoado você não teria ficado triste você não teria ficado com desejo de vingança olha só uma americana falando isso para mim eu que nasci no espiritismo nasci ouvindo isso uma americana vem lá nem espírita ela é vem falar olha eu sofri eu tive câncer e eu consegui sair do câncer mudando os meus pensamentos então hoje em vez de fazer exercício físico que eu também preciso eu estou fazendo eu perdoo eu perdoo dez vezes quinze vezes eu perdoo eu perdoo eu perdoo e é difícil meu corpo está certo ele precisa de um monte de coisa para ficar para durar mais ele não pode ser uma casa abandonada mas se o proprietário não se cuidar o proprietário é mais importante do que a casa o cachorro sabe disso que o dono é mais importante que a casa onde o dono for o cachorro vai atrás mas o gato não o gato gosta da casa você leva ele para a casa nova ele volta para a casa velha tem gente que adora o corpo o corpo desencarna apodrece e ele está lá no cemitério levanta corpo levanta se pudesse sair aqui nem um morto-vivo por aí coisa amorosa assistiram aquele filme a volta dos mortos-vivos aquilo me deu arrepio e eu assisti eu falei nossa eu não posso ser assim querer ficar numa casa que caiu temos que deixar nosso corpo um dia tem que deixar mais bonitinho que ele nos pare agradável que nos seja que nos traga boas recordações um dia nós vamos ter que ir para uma casa nova que Deus que Deus vai nos dar Kardec nos fala que temos o perispírito é uma casa que sempre nos acompanhou e que vai continuar nos acompanhando vidas fora então perdoar dissolve dissolve o ressentimento olha que a dona Luísa resumiu todo o ensinamento o problema é o ressentimento que fica em você e perdoar resolve isso derrete esse ressentimento esse ressentimento aí que está te dando um monte de doença aprenda a perdoar que Jesus ensinou há dois mil anos atrás e ela dá uma lista de doença e por curiosidade eu anotei algumas doenças e as suas causas amigdalite da onde vem quem tem problema na garganta emoções reprimidas criatividade sufocada desabra você sufoca a tua criatividade né você reprime as suas emoções lá vem o problema anorexia já ouviram falar né anorexia da onde ela vem segundo a Luísa Rei ela essa doença vem do ódio ao externo de si mesmo você odeia o seu lado de fora apendicite vem do medo da vida bloqueio do fluxo do que é bom se você bloqueia o fluxo das coisas boas lá vem o apendicite artérios artériosclerose vem da resistência da recusa de ver o bem artrite isso só tem perigo né é um artrite crítica conservada por longo tempo você conserva a crítica asma vem de sentimento contigo de choro reprimido não chorar tem gente que fala que espírito é esquisito não chora chora sim a gente não se desespera uma coisa é choro desesperado dá vontade de falar para a pessoa e fala né choro desesperado é terrível mas aquele choro que lava a alma que lava o coração ele é necessário choremos a bronquite vem do ambiente familiar inflamado vem de gritos vem de discussões o câncer vem de mágoa profunda tristezas mantidas por muito tempo então o jeito é ver piada todo dia na internet é como é que chama aquele aquele tratamento terapia do riso né você digita lá terapia do riso vem lá um monte de filminho de piada para você dar risada até gente dando risada é contagioso né a gente vê uma pessoa dando risada a gente começa a dar risada também faz bem faz bem colesterol o que me levou a infarto essa é para mim né aqui também a inflama não deve ter gente com colesterol mas eu vou falar assim mesmo medo de aceitar a alegria medo de aceitar a alegria essa americana respeitada diz isso e o espiritismo também fala que as nossas doenças começam em nós nas nossas complicações do nosso jeito de ser derrame vem de resistência de rejeição à vida que droga de vida que não sei o que você rejeita a vida eu lembro da minha mãe falando assim eu queria ser um gato para ficar dormindo ela viu o gatinho lá o gatinho dormindo sossegado o cachorro também eu queria ser o cachorro na próxima vida ela não se rebota dela ela se saia assim e eu falava eu estudei não tem jeito mais de voltar com o cachorro tem mais jeito não a nossa forma já é diferente a nossa forma não serve mais para esse corpo não tem jeito não o jeito é aguentar mãe vamos lá diabetes da onde vem? está aparecendo em mim já também eu estou de olho da onde vem dona Luísa Rey? tristeza diabetes vem da tristeza contiga a tristeza e você vai ter diabetes diarreia da onde vem? diz a americana que a diarreia vem do medo da rejeição da fuga doido de cabeça vem da autocrítica vem da falta de autovalorização dor nos joelhos medo de recomeçar medo de seguir em frente pessoas que procuram se apoiar nos outros fibrons alimentar mágoas causadas pelo parceiro frigidez vem do medo da negação do prazer gastrite vem da incerteza profunda senti muita gastrite quando estava no hospital não sabia se eu passava por lado de lá ou ficava aqui não como ninguém me chamou por lado de lá toda hora que aparecia visita era minha esposa era a gente do lado de cá mas eu senti no estômago muita dor da incerteza hemorroidas vem do medo de prazos determinados tem que fazer isso amanhã não é? quem paga o papo? mas é hemorroida medo de prazos determinados eu fiquei mas que curioso isso não é? mas será? não é? hepatite vem da raiva do ódio da resistência a mudanças a insônia da onde vem? do medo da culpa a labirintite é o medo de não estar no controle a gente tem mania de ficar sempre controlando então cuidar com isso aí com esse medo de perder o controle meningite vem do tumulto interior da falta de apoio nódulos parecem carotos os nódulos vem do ressentimento da frustração do ego ferido problemas de pele vem da individualidade ameaçada de não aceitar a si mesmo pneumonia vem do desespero do cansaço da vida pressão alta problemas emocionais duradouros não resolvidos pressão baixa falta de amor quando criança derrotismo prisão de ventre preso ao passado medo de não ter dinheiro o suficiente pulmões medo de absorver a vida faça exercício respiratório eu sou professor de educação infantil então meus alunos tem cinco anos vamos respirar vamos respirar certinho vamos como que a gente respira certinho eles me olham então eu falo vamos cheirar a florzinha cheira uma florzinha agora só para uma velhinha cheira a florzinha apaga a velhinha vamos respirar o pulmão agradece porque no corre-corre da vida a gente fica que nem cachorro desesperado para respirar calma sossega respira cheira a florzinha quistos de onde eles vêm de onde eles brotam de alimentar mágoa de falsa evolução quando a gente se acha evoluído eu não somos a gente fica magoado resfriar da onde vem sentir-se vítima eu me sinto muito eu pego o resfriado eu estou desentendido muitas vezes falo poxa de novo comigo não é e se se vem uma bala perdida vai pegar eu sempre eu sou a vítima cuidado cuidado resfriados constantes reumatismo sentir-se vítima falta de amor amargura rinite alérgica congestão emocional culpa crença e perseguição sinusite irritação com pessoa próxima não se rir não se rir não se rir melhora tua sinusite já devia ter melhorado não você fica com raiva de um raiva de outro papai tiroide ela tem origem na humilhação que você já passou pouco que está passando tumores alimentar mágoas acumular remorso úlceras aquelas feridonas não vem do medo da crença de não ser bom o bastante varizes vem do desencorajamento de sentir-se sobrecarregado curioso não é isso aí não vou falar mais disso não mas curioso isso não é vamos começar a reparar por isso vamos tomar cuidado com os nossos sentimentos principalmente aqueles sentimentos que nós escondemos de nós mesmos quantas vezes alguém me pergunta sério você está chateado eu não imagina você está infeliz não estou legal não e hoje a gente quase não conversa sobre essas coisas as mulheres as mulheres ainda conversam mas os homens não gostam de falar isso não preferem ficar quietos não pensar em nada e escondemos de nós mesmos que nos vai na alma tanta coisa para resolver tanta coisa para a gente analisar e a gente vai empurrando debaixo do tapete a gente vai escondendo a sujeira e aí tem que sair por algum lugar André Luiz fala que as nossas doenças são válvulas de escape então toda vez que eu estou doente eu lembro disso vai doença vai embora e que eu possa rebrotar é como incêndio eu vinha vindo pela estrada agora há pouco e vi quantas queimadas que desolação aonde não está queimado está tudo assim queimado seco mas a natureza com essa chuvinha já está rebotando eu me lembro que aos domingos eu ia visitar os doentes na Santa Casa e em frente da Santa Casa de Ibiribu tem um barzinho aonde se reúnem um grupo de sanfoneiros precisa de ver que gostoso era de passar em frente do butete e ia escutar o som de um monte de sanfona lá dentro e eu passava em frente do barzinho entrava na Santa Casa ia visitar as enfermarias e via a diferença e eu pensava assim enquanto uns já estão expurgando já estão mandando embora outros estão lá plantando o que será que estão plantando o que será que estão pensando enquanto uns já estão colocando para fora já está vazando o mal-estar outros estão cultivando o mal-estar quem esconde os sentimentos retarda o crescimento da alma não muda para fora o sentimento eu já dei tanta risada com um humorista americano que eu vi um filminho no youtube que ele compara o cérebro feminino o cérebro masculino ele compara tudo a uma caixa na cabeça do homem nada vazio caixa vazia o homem adora não pensar em nada e ele até imita o que o homem faz o que o homem pensa quando pesca não é não mulher já é diferente é um monte de fio lá dentro tudo ligado tudo ela se interessa por tudo ela pensa em tudo ela se liga em tudo tudo no emocional o homem adora não pensar em nada quando a mulher chama ele ele está não pode ajudar não mulher só quer falar mulher quando está estressada quer descarregar falando e deixa ela falar agora homem quer não fazer nada quer chegar em casa fica lá nem está assistindo televisão mas está lá no sofá ele não quer pensar em nada aí vem com a caixa dela fervendo aí o homem quer ajudar não dá porque se ele der um palpite na hora que ela vem falar não dá certo ela não concorda com nada porque ela só quer que ele escute então quais são os remédios indicados para essas doenças que vem da nossa imprevidência autoestima gente escreva autoestima perdão amor isso é remédio para as nossas transas comecemos a cultivar a nossa autoestima gostar de nós mesmo então fale assim eu me amo eu me amo eu me amo faz essa ginástica eu gosto de mim eu sou filho de Deus eu sou especial eu sou único não existe ninguém igual eu no universo faz esse exercício de autoestima faz exercício de perdão faz exercício de amor sábios são aqueles que conseguem sair dos momentos de turbulência não xingando contra tudo e contra todos mas sim mais maduros mais equilibrados como um cafezinho enfrenta a água quente e que bebida né aromática gostosa estimulante se transforma e foi moído e foi torrado né e foi passado pela água quente coado e se transforma sejamos assim não vejamos nas doenças inimigos mortais ou grandes males que recaem dos céus sobre os nossos ombros doença não é castigo de Deus vejamos sim oportunidades que Deus nos dá para evoluir oportunidades de nos descobrir para passarmos mais tempo na companhia do nosso próprio coração que se tem uma pessoa que eu não me livro dela é eu mesmo se eu não gostar de mim eu estou frito é porque os outros eu afasto eu saio mas eu mesmo eu me carrego então estamos evoluindo precisamos nos descobrir e precisamos descobrir valores que desconhecemos ainda e precisamos descobrir aliados preciosos para os próximos passos que iremos dar a vida vai continuar mesmo depois da doença a vida vai continuar ou desse lado ou do lado de lá a gente vai melhorar e a gente vai ser convidado a rebrotar então minha gente terminando precisamos ser como o tronco a árvore que sofre os golpes do machado para que derrubado tenha uma nova utilidade a árvore é derrubada para virar tábuas cadeiras lembra da história das três árvores é linda a história das três árvores elas estavam na floresta pedindo para Deus coisas maravilhosas para elas e quando deram por fé estavam sendo derrubadas e arrastadas e nada do que elas pediram estava acontecendo uma foi ser um coxo onde as vacas comiam a outra foi ser um barco e a outra ficou esquecida lá na serraria em forma de tronco pesado vigotona a que foi secoxo serviu de manjedoura para Jesus a que foi barco foi onde Jesus subiu para fazer os seus sermões dar as suas aulas e aquela e aquela que estava lá na serraria esquecida de repente foi buscada porque um homem ia ser crucificado e ela foi a cruz que até hoje é lembrada sejamos assim a montanha de pedra sofre com o dinamite a fim de que se abram caminhos para o progresso os túneis precisam surgir a árvore enfrenta a poda de modo a dar mais flores mais frutos em ocasião oportuna o bloco de pedra suporta a ação do buril para que se transforme em uma obra de arte e o violino ele resiste ao esticamento das cordas de forma a permitir que o som gostoso harmonioso embalsame o ambiente de musicalidade Jesus foi o exemplo máximo do homem Jesus jamais adoeceu porque tinha e tem o espírito santinho nós ainda vamos passar pelas doenças porque trazemos essas esses distúrbios na nossa própria alma precisamos aprender nos corrigir nos modificar mudar nossos valores é para isso que aqui estamos nessa terra onde o sofrimento existe por toda parte tanto em Biriui como em Alva e Flama encontramos o sofrimento em todas as vidas dessa forma se quisermos uma saúde efetiva enquanto enquanto nós buscamos a cura do corpo tratemos também do espírito o verdadeiro doente de nada adianta buscar o melhor médico vamos buscar o melhor médico mas se não cuidarmos da alma do nosso jeito de ser do nosso jeito de pensar voltaremos a ficar doentes quantas vezes for necessário até que mudemos a nós mesmos vamos pensar um pouco mais nisso então muito obrigado obrigado muito obrigado Obrigada.